e fala pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal nesse vídeo de hoje pessoal eu quero passar para vocês um alerta a gente estamos trabalhando aqui ó a gente fez a remoção dessas telhas de eternite né brasilite e estamos fazendo colocação de zinco tá vendo nesse lado aqui a gente já já completamos aqui a a colocação só falta colocar agora a comunheira ali né comunheira a gente vai estar colocando e é o seguinte pessoal quero passar para vocês um alerta um alerta aí para o pessoal que o pessoal que trabalha com cobertura o pessoal que de repente vai subir aí em cima de uma cobertura para fazer algum algum tipo de manutenção eu quero passar um alerta para vocês comentários sobre aquelas telhas de aquelas telhas de amianto né aquela telha telha de para passar claridade sabe ó como vocês podem ver ó nessa cobertura aqui ó ó dá uma olhada para vocês aí ó quase não dá para perceber né ó mas ó tem uma lá ó tá vendo ó e tem outra aqui ó você pode ver como a telha é bem antiga é o que que acontece às vezes a pessoa pode passar por despercebido entendeu vamos supor alguém que sei lá de repente algum iniciante entendeu se você tá com equipe aí para fazer um serviço vai executar um serviço desse aqui ó é tomar muito cuidado talvez você põe uma pessoa em cima da cobertura aí uma pessoa que não tem experiência entendeu e de repente ela vem andando tirando retirando parafuso aqui ó e ela acaba não percebendo entendeu e acaba pisando no meio de uma telha daquela ali ó e o pior vem acontecer entendeu a pessoa pisou em cima disso aqui ó não tem não tem volta entendeu pisou em cima disso aí vai descer para o chão entendeu tá vendo como é que ela tá ela tá bem parecida com as eternite aí ó talvez uma pessoa que que não tem experiência aí ó ó tem outra ali ó talvez uma pessoa que não tem muita experiência ela pode acabar pisando nisso aí aí bal bal em pisou nisso aí tchau entendeu já teve muito acidente aí muito acidente mesmo dessa forma entendeu inclusive aqui na minha cidade que já teve acidente dessa forma pessoa pisar em cima de uma telha dessa aí por lado despercebida e o pior acontecer entendeu então esse vídeo aí pessoal é mais para servir como um alerta para vocês aí ó entendeu pessoal que trabalha com cobertura é sempre bom entendeu tomar muito cuidado andar em cima das linhas né ó que tem as linhas você pode andar em cima a gente tá colocando madeirite tem tem tábua para lá também a gente tá colocando para andar em cima tava colocando cinto segurança entendeu andando cinto segurança marrando a corda porque todo cuidado é pouco né pessoal quem trabalha com cobertura aí sabe como é que é né quem trabalha com cobertura vai entender o que eu tô o que eu tô tentando passar entendeu talvez você caiu nesse vídeo aí você é um iniciante entendeu porque teve eu tenho uns vídeos sobre cobertura aqui no canal e o pessoal tá tá pessoal tá comentando muito é você ver que é pessoas que não tem experiência pessoas que tá começando agora é pessoas que talvez você tá querendo fazer alguma coisa na casa dela entendeu e de repente a pessoa se aventura em subir em cima de um telhado desse aqui ó para poder para poder fazer alguma manutenção com esse telhado aqui é complicado eles dá muita goteira entendeu telhado muito velho esse aqui tem mais de 40 anos entendeu então é às vezes a pessoa se aventura em subir num telhado desse não tem o conhecimento então é esse esse é o intuito do vídeo aí pessoal passar um certo tipo de conhecimento o pessoal aí que que tá começando agora e para o pessoal que de repente vai se aventurar em subir numa cobertura dessa entendeu mostrar um pouco vocês aqui ó e a gente tá subindo o telha lá pelo pelo guincho lá o guincho de coluna né a corda amarrada ali para ajudar a suspender ele ali ó esse lado aqui a gente já tirou tudo o telhado ó tirou tudo as eternite colocamos zinco vamos fazer a comunheira aqui do meio aqui ó e é isso daí pessoal tá fica com Deus tomem cuidado quem for subir em cima de cobertura pelo amor de Deus toma muito cuidado tá é bom fazer esse tipo de vídeo assim que daí de repente a pessoa cai num vídeo desse daqui entendeu aí na hora que ela for subir na cobertura ela acaba lembrando entendeu acaba lembrando que que viu assistiu um vídeo desse daqui acaba lembrando que tem que olhar bem cobertura para poder ver antes que o mal aconteça entendeu pior aconteça aí beleza forte abraço aí pessoal é se você não é inscrito no canal se inscreva no canal ativa o sino da notificação e já deixa o like aí para nós aí que ajuda bastante tá ajuda o YouTube tá notificando vocês aí quando tiver vídeo novo beleza pessoal fica todo mundo com Deus aí forte abraço e aí